Música Parabéns Iacabópolis Pessoal Antônio canta Parabéns Iacabópolis Secretários de emancipação Uma história construída com amor Ao seu nome dá de forte o coração Já agora era seu nome antigamente Matou a fome de mim por aqui passou Iacabópolis Sedentados de emancipação Uma história construída com amor Ao seu nome dá de forte o coração Homens guerreiros com a indensável vida Muito fizeram construir essa cidade E nesta linda de um ano após o ano Hoje nós temos mais trabalho nesta cidade E nesta linda de forte o coração E nesta linda de forte o coração Parabéns Iacabópolis Sedentados de emancipação Uma história construída com amor Onde seu nome dá de forte o coração Hoje seu nome é Iacabópolis de vidas Cidade em campo Hoje seu nome é Iacabópolis de vidas E nesta linda de forte o coração Parabéns Iacabópolis de vidas E nesta linda de forte o coração Setenta anos de emancipação Uma história construída com amor Para o seu nome é Iacabópolis de vidas E nesta linda de forte o coração Iacabópolis de vidas Eu acal categoria Nem necessita pi TV Parabéns Iacabópolis Sete tardos de emancipação Jatá, se assassinou da mental e tonta Mas não há fome de uma covid Que morá aqui passou E nesta linda de forte o coração Carabéns Iacabópolis de vidas Exitado pelo coração Entre estados e cada dois Carabéns IIacabópolis de vidas 70 anos de emocipação Uma história que a chuva entra quando A luz é o nome, bate o nome do coração Homens que nem os povos ainda sabem lidar Quando fizeram construindo essa cidade E nessa linda de um adulto muito Cada povo dessa terra Aqui nasci e aqui quero morrer E nessa dança sempre vou viver em casa O que vai passar, Polis? A minha sonha é sério A minha sonha é sério Não esquecer de alguém desagradecer Parabéns que acabou por isso Sertidados e erros de bastão Uma história construída com a cruz A luz se torna e dá de longe o coração Nesse lugar é de mortos de barrigo Gente honesta, gente de bom coração Aqui é o mundo, é dentro de morar Pois essa gente sabe dividir o mal A luz se torna e dá de longe o coração Hoje seu nome é Camargo de Sertidados Sertidados e erros de bastão A luz se torna e dá de longe o coração Em homenagem a virgem do monte da terra Parabéns, minha Catópolis Sertidados e emancipação Uma história construída com a cruz A luz se torna e bate forte o coração Viva Camargo de Sertidados e erros de bastão Viva Camargo de Sertidados e erros de bastão A luz se torna e dos bastão e morou Com a cruz A luz se torna e bate a morte o coração Fala a luz se torna e ataca o coração A larvalidinha這一 time relativamente Cabeça a respeito e a salver abençoada Seguiremos uma cidade de Jesus Ação, homens e negros por país nessa bruta Muito miserável nos cumprir nessa cidade E nessa vida de novo e do azul Hoje nós temos o trabalho de cidade Parabéns e a trafópolis Cabeça a respeito e a salver abençoada E aí vem chegando os blocos do nosso carnaval da nossa noite De sabadão Aí eu quero pedir a organização de cada bloco Para trazer o estandarte aqui para o nosso palco E aí vem chegando os blocos do nosso carnaval da nossa noite E aí vem chegando os blocos do nosso carnaval da nossa noite E aí vem chegando os blocos do nosso carnaval da nossa noite O representante de cada bloco Esse bloco aqui é o Bloco Quer ser feliz, vem pra cá Essa é a Valdez Inclusive Esse é o boneco gigante Foi o menor A minha família Vem aqui o bloco do Pinto Louco Essa tudo é louca mesmo Galera todo Pinto Louco aí Espera aí, tem o bloco da Conceição Cadê a galera do bloco da Conceição aí? A tosina é de novo Quero você morrer E me segura o meu repado de raça É 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 de raça A aurora é A aurora é Se você fosse sincero Calma, boa perinha Bota verde, bota verde Olha a cabeleira que você saia Será entre a vida Já me conto de fora A fé que você Só quero ver Quanto o homem resolver Tira a cueca também Só quero ver Quanto o homem resolver Tira a cueca também Só pra tirar um pouquinho de bala aqui A gente não pode deixar de agradecer As parcerias que envolvem Esse carnaval Porque eu acho que quando a gente Câmara Municipal A iniciativa privada Os empresários que colaboram Inclusive eu cito os nomes aqui A Fercar, muito obrigado ao Venércio A parceria de sempre Da Assim Car CDL A Center Ranchers A Silva Uniformes E a gente está trabalhando junto aqui Junto com a comunidade em geral Todo mundo participando Muita gente que nem quis se identificar A todos vocês A todos vocês O nosso muito obrigado O evento está acontecendo Não só com a realização da prefeitura Com toda a sinceridade do mundo O evento Carnaval 2019 Está acontecendo com o envolvimento de toda a comunidade Tem muita gente que participou financeiramente E não quer nem se identificar Ou seja A comunidade quer Que o evento se realize Então Estamos todos juntos aqui Prefeitura Câmara Municipal A iniciativa privada Que são os empresários Obrigado a turma do Beto Obrigado a turma do Beto Obrigado a turma do Beto